Quando nós utilizamos o vocábulo Elohim, o vocábulo Elohim por si só, ele já é plural. É. É uma teoria que surgiu judaica. Só quando é que eu traduzo o vocábulo Elohim... Deixa eu explicar isso aqui na luz, para o senhor entender o raciocínio. Elohim. 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 Que é plural. Aí alguns dizem que em Gênesis 1, 1, 1 existe ali o quê? A tal da trindade. Gente, há uma perguntinha, depois eu volto ali. Só para explicar isso aqui um pouquinho. O escritor, quando escreveu o primeiro capítulo do Gênesis, ele tinha visão de trindade? Não. É uma pergunta que eu faço. Tinha ou não? O escritor não escreveu o livro do Gênesis. Ali, ele tinha a visão de trindade. Ele sabia que existia o Jesus encarnado. Conhecia sobre o Espírito Santo. Então, onde as pessoas tinham aquele Elohim ali, porque ali já é a própria trindade? Vocês estão entendendo? Volto. Na visão do escritor não existe. Agora, veja bem, gente. O vocábulo Elohim, ele em si, já é plural. Quando é que eu traduzo esse vocábulo que é plural para Deus no singular? Sabe quando? Quando antes desse vocábulo eu tenho um verbo no singular. Se eu tiver um verbo antecedendo o substantivo Elohim, um verbo no singular, então eu traduzo para Deus no singular. Se eu tenho um verbo antecedendo o substantivo e o verbo está no plural, eu não posso traduzir para Deus no singular. Isso é regra do hebraico. Livro do Gênesis. No princípio, criaram os deuses? Não. No princípio, criou Deus. Por que está Deus no singular? Mas o vocábulo Elohim, porque o verbo está no singular. A raiz, assim ó, Elohim é plural. A raiz de Elohim é Eloá. Que Eloá vem de El. Que El vem de Il, no lugar íntico. Que vem do acadiano Ul. A raiz primária é Ul. Ul é força ou poder. Ok? A raiz. A raiz, poder. Só o que ocorre? Do poder, trouxe o quê? A visão do cananita. De El. El. El era o quê? O Deus chefe do panteão cananeu. Então, a raiz de Elohim não veio por uma definição antimonótico do acadiano ulgarítico, não. A construção de Elohim como ser, essência, veio dos cananeu. Tanto que os patriarcas chamavam Deus de como? El Shaddai. El Elion. Era a visão o quê? Visão? Politeísta.